Como é que é meus putos do Assam? Já aqui para mais um vídeo e onde é que a gente estamos? Oh, estamos no nosso Autódromo Vasco da Gama, mais uma vez, estou a caminho da Margem Sul, acabadinho de fazer o meu serviço, o meu trabalho, e estou a ir a onde? Estou a ir à HR Garage, resolver mais uma avariazinha no tubo, deixamos ligar aqui o ventilador, se não vocês ouvem muito, está um calor que não se pode, até vos vou mostrar, estão 39 graus e olha ali o morrozinho a piscar, eu vou aqui com o AC, portanto, se este ventilador estiver aberto, faz muito vento. Então onde é que a gente está a ir? Estamos a ir à HR Garage, resolver problemas no Toledo. O Toledo, vou-vos dizer uma coisa, ultimamente, tem-me chateado, pá, tem-me chateado, foi o elevador do vidro que se estragou, foi aquilo das mudanças que parou de meter mudanças, e agora posso-vos dizer que eu vou aqui a fundo, praticamente, e o carro não há mais que 100, temos ali a luz da resistência a piscar, que é sinal que tem uma avaria, e o carro está em Safe Mode. O que é que é o Safe Mode? É o modo de proteção, como o nome indica, em que o carro fica completamente trancado, não acelera, não tem turbo, não tem nada, e eu vou aqui a fundo e ele vai a 100. O que é que aconteceu? Eu, pronto, vou agora à HR Garage, mas eu já lá tinha ido há uns dias de diagnosticar isto, porque o carro de um momento para o outro parou de puxar, e eu fui lá ver o que é que se passava, então isto começou a dar erro do terceiro injetor. Terceiro injetor, que eu já tenho aqui, ok, está aqui nesta caixinha, que veio aqui destes homens, peças Vague, peças novas e usadas do grupo Volkswagen. Malta, se vocês precisam de peças novas ou usadas do grupo Vague, Toledos, Leões, A3, Boras, etc. Skadas, malta, estes são os gais a contactar, eu não consegui arranjar este injetor em lado nenhum, quer dizer, conseguir, consegui, arranjar novo, uma nova é tipo 300€, e o carro é velho, eu não preciso de peças novas num carro velho, e depois para mim não fazia muito sentido estar a pôr um injetor novo e deixar 3 velhos, ok, tinha que meter uns 4 novos, e se um injetor novo é 300 biscas, imagina aí pôr uns 4, vale mais que o carro. Então falei com estes nossos amigos, peças Vague, novas e usadas, e eles enviaram-me aqui um injetorzinho que está aqui, nesta caixinha, eu já vos vou mostrar quando chegar ao Rosa, usado para a gente testar. Tivemos aqui uma troca de mensagens, porque há injetores diferentes, ficha redonda, ficha quadrada, e pá, eu não percebo muito disto, foi o que os homens me perguntaram, eu fui dizendo aquilo que sabia. Então agora, vamos lá ao Rosa, vamos testar o injetor, e vamos ver se, ao fim de meter o injetor, se já consigo acelerar. Eu até vos vou mostrar, daqui eu vou no throttle, 33%, agora vou acelerar a fundo, e continuamos aqui, a 100h, e não passa disto. Vai malta, fica por aí, vamos chatear o amigo Rosa, vamos montar o injetor, e vamos ver como é que fica, ok? Bora lá, HR Garage, os homens safam-nos sempre, safam-nos sempre. Bem, já chegamos aqui aos homens, olha aqui, está tudo na hora do café, olha aí, pumba. Tem que ser. Hora do cafezinho, Daniel, este o pés de Nerva é o padrão hoje. Eu vou trabalhar ali noutra coisa. Qual coisa? No jacaré, não? Não. Neste, não. Então pronto, como eu estava a dizer, na viagem, temos aqui o injetor já, ele é usado, isto irá aí as tampinhas, já ia pôr a mão na massa, estou filmando lá, estás a filmar duas, assim não pode ser, óbvio. Temos aqui já o injetor, olha, estás a ver, estavas a dizer que conhecias, veio desta peças vago, está aqui o contacto, eu vou deixar na descrição, mas se quiserem apontar já. Já mandaste aí peças lá? Por acaso nunca mandei vim, mas já vi muita coisa lá. Os homens acho que em peças vago, eu não consegui arranjar isto em lado nenhum, os homens tipo quantos querem. Tem muitas coisas, daí o nome, peças vago. E pronto, temos aqui já um injetorzinho, é só esperar aqui que os homens acabem de boer o coffee break. É o coffee break, sim, é o coffee break, sim, a ganhar garage em grande forma. Vai tratar de outro depoimento de furacão. Olha, acreditas que agora não consigo fazer os meus 3 litros e pouco, faz mais? Tá, 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 e anda menos. E anda menos, não passa dos 100, dá 90, 100, 90, 100. Mas eu pensei assim, bem, agora um mijo a menos e vou passar 3 litros e pouco para 2. Passou, foi mesmo para quase 5. Pois é, ele mete gásola e depois não coiso. Então vamos lá, passar a montagem. Isto está a miau. Está a miau? É pá, não tem competência. Então vamos meter lá aquele, para a gente ver a diferença. Isto está a gravar. Não tens desmentes. Isto está a miau e agora aquele. Isto está agora a medir o mesmo que esse, com os dois miau ou não? Não, pronto. Mete lá aquele, só para a gente ver aqui em câmera, caraças. Estás mesmo a miau online, não é? Estou mesmo a noites, é? Vê se as jogadas a brincar. Isto não para, companheiro, isto está sempre a filmar. Aquilo deu zero, 0.000. E esse? Quer dizer que está bom, pumba, assim de repente. Ah, foi isso. Pumba. É. Temos vida. Ou não temos? Estou a tremer. Estás a tremer. Estás com TCMC, temos como o caralho. Olha para isto. É funcionar. É funcionar. É funcionar, companheiro. É só desmontar e montar. Estás com TCMC, temos como o caralho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ora bem pessoal, já andamos aqui a testar, em princípio, vou para aqui, uma terceirazinha, para ver se já temos boost, olha aí o boost a aparecer, temos boost, já temos velocidade, assim está bem. Tchau, tchau, tchau. Assim está bem. Boa, 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 boa. Já temos o Toledo de volta à vida. E pronto, mais um vídeo, mais um conteúdo gravado com sucesso. Obrigadão mais uma vez às peças vago, vai estar na descrição e a HR Garage sempre disponível para nos ajudar. Não só resolver as avarias, como, e não menos importante, aliás, é o mais importante, disponível para a gente filmar, gravar e documentar tudo. São avarias, digamos, de merda, mas vai certamente acontecer a mais malta que tenham estes carros e estes problemas. E assim já sabem como resolver, onde comprar as peças, a coficina se dirigir, etc. Vai malta, obrigadão por estarem por aí, fiquem bem, um grande abraço, e se eu conseguir trocar mudança, um grande gás!